Música Alô Brasil, alô mundo Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês É isso mesmo garotinho O Corinthians vai expandir seus negócios fora das quatro linhas e apostar no dueto futebol e cerveja para faturar No próximo mês de abril, o clube vai inaugurar um pambi no bairro do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo O estabelecimento se chamará São Jorge A ideia de abrir um bar corintiano em São Paulo, surgiu quando o ex-superintendente de marketing do Corinthians, Gustavo Herbeta Visitou Liverpool, na Inglaterra, e viu um pambi chamado São Jorge na cidade O pambi corintiano trará elementos que remetem à origem inglesa do clube Dessa forma, o local terá elementos do Corinthians Casuals FC, time amador da Inglaterra que inspirou operários a fundar o Corinthians em 1910 Camisas antigas do Corinthians e fotos de times históricos também irão decorar as paredes do bar Então é isso Garotinho Continuem curtindo o nosso canal e até a próxima